Música Beleza galera, então vamos agora para a nossa terceira figura também Que é da família dos assaltos, das bailarinas Assalto vai e volta, um passinho muito legal Nós vamos chegar agora a fazer o primeiro assalto O assalto que a gente fez, o primeiro passo, o número 1 Quando chegar aqui, em vez de entrar para dentro A gente vai fazer a dama voltar pelo mesmo caminho que ela veio Então começando aqui, ou do passo básico 1, 2, 3, podia sair também da variação 3, chegamos aqui Bom, bailarina, assalto, 1, 2, 3 Vamos chegar até lá Lembra que é o primeiro passo agora, o assalto Você vai pisando, não deixando a dama passar de você 1, 2, 3, a dama caiu juntinho comigo Tá vendo agora? Eu vou estar nessa posição, vou ficar um pouquinho para vocês verem Eu vou dar, com meu braço, eu vou fazer isso aqui Em vez de eu trazer a dama para trás Para mim, para fazer isso aqui O que eu vou fazer agora? Eu vou dar um toque na dama E ela vai dar 4 passos, né? Estamos aqui, ó E eu também vou dar 4 passos Então a gente vai fazer devagarzinho, ó Eu estou com a direita livre, ela está com a esquerda Vou dar o primeiro toque e vou pisar, ó 1, ela vai parar, mas na verdade ela iria direto 2, ó, estou andando igual o passo do malandro Estou andando ao lado 3, só que ao contrário Isso Tá vendo agora, ó 4 Já está nessa posição Quem tem um vídeo gafieira 3, a gente fez muito passo com essa saída Daqui eu poderia fazer facão Poderia fazer sacadinha de perna Poderia fazer pulada de cerca A gente vai sair no cruzadinho, ó 1, 2, 3 Ok? Mais uma vez Estamos aqui Saídinha carioca agora, para não ficar igual 1, 2, 3 E entrou 1, 2, 3 Vamos até o 3 E 1, 2, 3 Agora você vai contar 4 passos, cavaleiros E a dama vai dar os 2 meios giros dela, ó 1, 2, 3 e 4 E saiu 1, 2, 3, beleza? Desse ângulo 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 A contagem 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 Mais uma vez 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Olha, aquela espera Daminha, tem que esperar aqui Não sabe o que vai acontecer Sem passar o peso, tá, dama? Isso Que o cavalheiro vai travar Para ela não passar o peso Isso E aí vamos fazer assim Aqui seria 1, 2, 3, 4 Contra tempo Tempo, ó Contra tempo Tempo Tem uma pausinha ali E voltamos 1, 2, 3 Mais uma vez 1, 2, 3 Ou Contra tempo Contra tempo Contra tempo E Contra tempo Tempo Contra tempo 1, 2, 3 Aí Mais uma figura Tá ficando cheio de assalto isso aí Tá perigoso Brincadeira, galera Treina bastante também Qualquer dúvida Volte Quantas vezes for preciso E daqui a pouco Voltamos Com mais uma figura Vai lá É o brilho Uma fiesta Ela já vai morar No som de cristal Uma noite do ar Tirada na prata Sabe A mão da espéia Deslizar Com o sol Eçar Se quiser A mulher Andar na pouca E alegria E glória De corrigir Forte Bem Construindo Seu turlão Segura Com a estilha Para a grada Bafetão Chear do filme Adorena E ligar Pedir O chão Que não Vigir 5 horas Estirada Bafetão Pedir 1, 2, 3 2, 3 4 5 5 6 10 10 19 7 Amém. 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 Amém.